Se você é empreendedor e quer descobrir por que ter uma conta PJ no banco, pode ser uma ótima ideia para o seu negócio. E qual é o passo a passo para abrir essa conta? Vem comigo, porque eu vou te contar tudo isso e mais um pouquinho depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te contar quais são as vantagens da conta PJ e, é claro, vou te dar também o caminho das pedras de como abrir a sua. Mas antes disso, vamos primeiro entender rapidinho o que é uma conta PJ? Ela é uma conta bancária pensada para que você, empreendedor, possa administrar melhor o dinheiro da sua empresa. E para isso, essa conta vai trazer vários benefícios exclusivos pensados para o empreendedor. Como, por exemplo, facilidade em emitir boletos, acesso a financiamentos e linhas de crédito direcionadas para empresas e, além disso, cobranças simplificadas e facilidades para cumprir obrigações fiscais. Parece que eu já estou falando das vantagens, né? Mas eu só citei mesmo algumas das características de uma conta PJ, que por si só já trazem vários benefícios. Bora listar melhor esses benefícios? A primeira vantagem em ter uma conta PJ é a ajuda que ela vai dar no seu controle financeiro. Eu já falei disso em vários outros vídeos, mas ter a sua conta pessoal separada da conta PJ é essencial para que você saiba o que entra e o que sai da sua empresa. Isso vai te ajudar demais a melhorar a sugestão financeira. Isso porque dessa forma você consegue ter mais clareza sobre o seu faturamento, o fluxo de caixa e o capital de giro da empresa. Imagina só a confusão que é ter o aluguel da loja e o aluguel da sua casa na mesma conta. Aí não dá, né? Outro benefício é que ela te dá mais precisão na declaração do imposto de renda. Como a conta da empresa vai estar separada da sua conta pessoal, o processo vai ser bem mais fácil, evitando erros e confusões na hora de fazer a declaração anual. E sim, porque na hora de declarar, você que é empreendedor vai precisar fazer duas vezes. O que é da mão da PF é uma coisa e o que é da mão da PJ é a honra da declaração. Então, colocar tudo em caixinhas separadas desde o início vai impedir que você se embole na hora de separar todas as informações necessárias para declarar. A terceira vantagem é que a conta PJ oferece benefícios fiscais com a possibilidade de reduzir a carga tributária. E isso vai te ajudar a economizar bastante. Então fica de olho nessa informação. Na hora de decidir em qual instituição financeira você vai abrir a sua conta, verifica direitinho quais são as reduções fiscais que ela pode te oferecer. O quarto benefício é ter acesso a crédito simplificado. É isso mesmo. Uma conta PJ vai te ajudar na hora de solicitar aos bancos e instituições financeiras crédito e empréstimos empresariais que podem ajudar a impulsionar o seu negócio. A gente também já falou sobre alguns tipos de crédito para o empreendedor em outro vídeo e eu vou deixar o link aqui para você poder assistir depois. Uma vantagem essencial é o acesso a ferramentas de gestão, como a gestão de cobranças, a emissão de boleto, Pix para CNPJ, cartão de crédito empresarial e muito mais. E por fim, mas não menos importante, te ajuda a ter credibilidade. Como assim credibilidade? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é. A conta PJ vai aumentar a credibilidade da sua empresa em relação aos seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Pela ótica institucional, alguns parceiros e fornecedores só aceitam e realizam pagamentos entre contas PJ. Então, ter a sua conta regularizada pode te garantir oportunidade de negócio. Agora, na relação com o cliente, imagina só. O cliente decide pagar via Pix e na hora de confirmar o pagamento não aparece o nome da sua empresa e sim seu nome pessoal ou de algum sócio. Imagina. Isso pode gerar uma desconfiança sobre a origem e procedência do negócio para o comprador e pode até fazer com que ele desista da conta. E isso é tudo que a gente menos quer. Então, vai por mim. Ter uma conta PJ vai te dar uma imagem muito mais profissional. É, abrir essa conta vai muito além de uma simples separação das suas finanças pessoais, da contabilidade empresarial. Ela é também um recurso que vai te ajudar na gestão e crescimento do seu negócio. Então, deu para perceber que ela é uma escolha inteligente. Então, vamos para a próxima etapa? Como abrir uma conta PJ? Primeiro de tudo, é meio óbvio, mas é bem importante mencionar. Você precisa já ter registrado a sua empresa na Receita Federal para obter um CNPJ. Em seguida, reúne seus documentos PJ, lembrando que, para cada modalidade, o documento exigido vai ser diferente. Preste atenção nessa listinha que eu fiz aqui para te ajudar. Se você for MEI, vai precisar do seu Certificado de Condição de Microempreendedor Individual que você emitiu lá no Portal do Empreendedor. Já, se você for um empresário individual ou um ME, terá necessário o registro empresarial emitido pela junta comercial. Ah, e também, no caso da ME, precisa do contrato social, tá? Se a sua empresa for uma LTDA, você vai precisar do contrato social. No caso de empresários individuais que se enquadram como ERELI, ou seja, empresa individual de responsabilidade limitada, vai ser necessário apresentar o ato constitutivo. E, por fim, quem se enquadrar como sociedade anônima terá que apresentar o Estatuto Social e a ata de eleição da diretoria. E, além desses documentos acima, reúna também as seguintes informações. CPF do responsável pela conta, endereço comercial, documentos, dados pessoais e comprovantes de residência dos sócios, acionistas, membros da diretoria, representantes legais e procuradores, se houver. Além disso, comprovantes de faturamento dos últimos 12 meses ou previsão de faturamento caso esteja começando o seu negócio. Nesse caso, a dica aqui é levar o planejamento da sua empresa com você. Voltando ao passo a passo, a próxima etapa é Escolha o seu banco. Escolher onde abrir a sua conta PJ é crucial. Então, faça essa escolha com calma, pesquise bem antes de tomar a decisão. Considere os custos e as taxas da conta, além dos pacotes de vantagens e facilidades que façam mais sentido para o negócio. Vale considerar também que hoje já existe a possibilidade de se ter uma conta PJ digital. Essa modalidade permite que você resolva tudo pela internet, sem precisar ir numa agência, e pode se encaixar com o seu negócio. Além disso, você ainda vai encontrar as mais variáveis opções de produtos e serviços financeiros voltados para a empresa, como, por exemplo, ofertas de tarifas mais baratas. Inclusive, existem planos de conta digital PJ sem taxas de manutenção e com transferências ilimitadas para qualquer banco. Existem também bancos que isentam tarifas em cartões corporativos de débito e crédito, por exemplo. E por aí vai, tá? Tem muitas outras coisas. Por isso, vale a repetição. Muita pesquisa e calma na hora de escolher o banco para a sua empresa. Coloque na balança o que é a prioridade para o seu negócio no momento, que pode ser desde a variedade dos produtos oferecidos e taxas, até opções de investimento, créditos, cartões e muito mais. Muito bem, feita a escolha, vamos para o quarto passo. Independente se é online ou presencial, é nesse próximo passo que você irá solicitar a abertura e entregar todos os documentos que eu acabei de falar para você. Em seguida, o quinto passo, muito provavelmente, será o preenchimento de um formulário. Normalmente, é um questionário que pede algumas informações básicas sobre a sua empresa, como o perfil dos seus clientes, quem são seus fornecedores, qual o tipo de produto ou serviço que o seu negócio oferece e como você pretende movimentar a conta. E depois disso, prontinho! Se você estiver presencial, a sua conta PJ vai estar disponível no final desse processo. Caso tenha optado pela abertura digital, será necessária uma média de uns 3 dias úteis para análise dos documentos e do formulário. Daí, então, a sua conta será aberta. Viu como é que é fácil ter uma conta PJ? Agora que você já entendeu o que é, quais são as vantagens de se ter uma conta PJ e também já está manjando do passo a passo para abrir uma conta, eu quero saber se você vai insistir em continuar misturando a sua conta pessoal com a da sua empresa. Melhor não, né? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e tirado todas as suas dúvidas. Se você ainda tem alguma, corre e me conta aqui nos comentários quais são elas e o que você quer aprender sobre o universo empreendedor. E para eu continuar te ajudando e você continuar aprendendo, já sabe que pode contar com PJ. Aqui tem vídeo novo toda semana. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada e se gostou do vídeo, dá um like e compartilha porque ajuda a chegarem mais gente e ajuda a gente também. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!